Olá! Se você assistiu o último vídeo, você viu que é essencial saber algumas coisas antes de fazer qualquer tipo de apresentação. Seja uma reunião de vendas, a sua apresentação pessoal em uma entrevista de emprego ou mesmo uma exposição no seu dia a dia profissional. E no vídeo de hoje, vou te ensinar dicas infalíveis para você melhorar a sua fala em público e que vão te colocar em uma posição de poder para crescer na sua carreira profissional. Se você quer entrar nesse time de Power Speakers, convido você a se inscrever aqui no meu canal e já aproveite para curtir esse vídeo e enviar para quem também quer crescer profissionalmente. E a primeira dica é a seguinte, se você quer envolver as pessoas, demonstre paixão. Se você realmente se preocupa com o assunto que você vai expor, se você acredita nele, defende com unhas e dentes, demonstre isso com brilho no olhar, fale com convicção, com confiança. Falar com paixão vai te ajudar até a driblar aquele nervosismo friozinho na barriga antes de se apresentar. A segunda dica é contar histórias pessoais. Bons comunicadores sabem como uma narrativa é essencial para chamar a atenção das pessoas. E se você contar uma história pessoal que você conhece, que você viveu, puxa, melhor ainda. Quem não gosta de conhecer um pouco mais da vida, das histórias, das experiências das pessoas? Esse é um recurso poderosíssimo e a gente se sente muito à vontade em falar sobre nós mesmos. E a terceira dica é você usar a melhor ferramenta para melhorar a comunicação. E sabe que ela cabe até no bolso? Sabe o que que é? O celular. Sim, apoie ele num tripé, eu faço uma gambiarra em que ele fique paradinho à sua frente e grave você falando. É tão simples e tão poderoso. Assista o seu vídeo e faça a seguinte pergunta. Você compraria a ideia dessa pessoa que está aí no vídeo? Analise o seu olhar, a postura, o tom de voz, a organização das ideias. É um excelente treino. Agora você já tem dicas infalíveis para melhorar a sua apresentação em público. Você quer saber mais sobre esse assunto? Comente aqui mais dicas, Fê, que eu vou fazer vídeos especiais para você. Um forte abraço e dê voz às suas ideias. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho